E aí galera, começando mais um episódio aí da minha série do Modo Independente aqui no canal Já começo o vídeo de hoje mostrando pra vocês que eu consegui fechar a minha primeira armadura completa aí do porto Que foi a armadura de Lotus Fatal Eu já tinha feito o elmo e a perneira há um tempinho atrás E agora eu consegui recursos suficientes pra fazer a cota fechando a full Tudo bem que não é a full, fullzona mesmo, porque teria a bota e a luva Só que a bota e a luva já são coisas lá do arco e tal, não são só do porto Então do porto mesmo eu já tenho os dardos e já tenho aí as três partes da armadura completa E eu tô mostrando isso pra vocês porque de certa forma é um fato interessante Porque o porto não é algo tão rápido assim, você não evolui tão rápido assim no porto Então juntar os recursos necessários pra fazer a full demorou um pouquinho, foi um pouco complicado Mas finalmente eu consegui fazer a armadura completa, então tá aí pra vocês verem E parece que o jogo virou, não é mesmo? Bom, como vocês estão vendo, acabei pegando mais um patch Eu não sei se vocês estão lembrados ou se vocês já assistiram Mas uns 10 episódios atrás nessa série aqui do Modo Independente Eu não tinha patch nenhum E eu sempre fui um cara louco por patch Sempre que eu lançava um evento que a recompensa fosse um patch Podia ser uma tora que ficava pulando no chão Se fosse um patch eu ia fazer esse evento pra pegar esse patch Eu sempre fui, eu gostava, eu queria muito ter patch Eu corria atrás de patch de habilidade, patch de boss, patch de evento Porque era uma coisa que eu gostava E eu nunca pegava porra nenhuma, eu sempre ficava puto Porque eu passava na MG, via lá uns cara com 30Q e o boss do patch O cara com 10M de XP e não tinha porra nenhuma Aí o cara com 300K pegava porra de um patch, sabe? Eu ficava puto com isso porque eu nunca pegava porra nenhuma E agora o jogo virou e tudo que eu vou fazer eu acabo pegando um patch, mano Peguei o patch de agricultura Isso daí foi bem engraçado porque eu tinha acabado de entrar no jogo E antes de eu sair, no dia anterior, eu tava upando metalurgia aí perto dessa bigorna Nesse clã aí de profidinas E antes de eu sair, eu peguei uma semente mágica Plantei pra quando ela entrasse no outro dia eu pudesse colher E ganhar um XPzinho ali em agricultura normal E aí eu entrei no jogo, vi que a árvore tinha crescido Fui lá, como que não quer nada, cliquei pra checar a saúde E na hora, véi, eu juro que eu não vi que eu peguei o patch Eu não sei se o meu chat tava um pouco mais pra cima e tal Porque eu não vi, eu cliquei pra coletar o XP ali de agricultura Tava tomando café, sei lá, fazendo qualquer outra coisa E uns 10, 20 segundos depois que eu vi o pessoal mandando grátis no chat E aí sim que eu percebi que eu tinha pego o patch de agricultura Fui ver na minha bag e tava lá o item Aí eu dei uma descida no chat e tava lá Iron Greg acabou de adquirir, paia, o patch de agricultura E foi foda, mano, porque eu não tava esperando Foi simplesmente, foi por acaso Eu cliquei na árvore pra ganhar um XPzinho ali em agricultura Como que não quer nada, assim de boa Ganhar uns 13kzinho e peguei o patch Então quando eu corri atrás, quando eu era louco pra ter essas porra Eu não pegava porra nenhuma Peguei 99 e um monte de habilidades sem ter pego o patch de porra nenhuma E aí quando eu não quero, quando eu não tô nem passando pela minha cabeça A menor chance de ter um patch Eu vou lá, clico na porra da árvore e pego E o mais engraçado de tudo isso É que eu não sei se vocês sabem Mas na minha conta principal Eu tenho 118M de XP em agricultura Eu tenho 120 em agricultura na minha conta principal E eu não tenho o patch de agricultura Não tenho E na minha iron que eu tenho 3M de XP quase 4 Eu vou lá na primeira árvore mágica do dia Patch de agricultura Então, puta que pariu, mano Podia ter sido na minha conta principal Eu ficaria muito mais feliz Mas de qualquer forma Eu fiquei feliz de ter pego ele na minha conta iron Mesmo assim, então Tá aí Paiazinho Patch de agricultura Peguei uma outra tarefa do ceifador Que mandava eu matar Creel Subi lá de boa, tranquilo E nos primeiros kills da trip Acabei pegando um terceiro traje de subjugação Eu tenho que começar a upar invenção Porque eu tô cheio de coisas repetidas no meu banco Que tão lá simplesmente paradas Então eu tenho que criar coragem Começar a upar invenção Pra essas coisas que tão lá paradas Começarem a ter utilidade Mas essa kill Essa trip que eu fui fazer De Creel Foi muito louco Porque nos primeiros kills aí dela Acabei pegando um outro traje de subjugação Tô com três Depois eu peguei um Klui Elite Que é muito bom Porque eu tenho gostado de fazer eles Também upei nível 98 em magia Agora falta apenas um nível pra upar Pra pegar nível 99 em mais uma habilidade E no finalzinho No último kill da trip Eu consegui quebrar a minha sua lança Eu não sabia que ela tava próxima a quebrar E no último kill da trip Ela acabou quebrando Pra você que não sabe Quando a sua lança quebra Ela meio que fica inútil Porque da precisão normal dela Reduz pra 110 de precisão Então não tem como você Usar E aí no último kill da trip Ela me quebrou E o pior que eu não sabia Que era o último kill Eu tinha pensado Quebrou Eu vou fazer esse último kill Vou sofrer aqui Vou fazer E aí eu vou ter Infelizmente que ter lá Recuperar ela E subir pra matar E fazer o resto da task Mas eu tive uma sorte do caramba Porque justamente no kill Que ela quebrou Era o último da task Então assim que eu matei Esse último Mesmo com essa lança quebrada Eu já pude ter lá de boa Tranquilo E... É isso Também peguei nível 96 E herbologia O que é muito bom Porque agora eu não vou mais Precisar ficar gastando bônus Temporários em herbologia Pra poder fazer os meus overloads Agora como eu tenho nível 96 Que é o nível necessário É só eu ir lá juntar as poções E fazer quando eu quiser Então agora ficou muito melhor Muito mais fácil Pra mim poder fazer As minhas poções E eu não sei se vocês lembram Mas no último vídeo mesmo Quando eu peguei nível 92 Em oração E acabei liberando Uma partida Eu ainda estava indeciso Se eu uparia ou não Pro nível 95 Eu tinha o dinheiro Mas eu não sabia Se eu realmente uparia Com esse método de prefe Porém eu acabei upando Peguei sim nível 95 Aí em prefe mesmo Porque eu preferi upar De uma vez E pegar o nível 95 E ficar livre disso Do que ter que ficar Juntando osso Juntando cinza Levando em altar E tudo mais E acaba demorando Pra caramba Pra upar Então eu decidi gastar Esse dinheirinho Que eu tinha guardado Com a minha iron Pra upar nível 95 E o bom de ter upado O nível 95 em oração É porque libera Aquelas três últimas maldições E com essas últimas maldições Acaba drenando muito menos Os meus pontos de oração Porque se eu ativo Por exemplo Há uma partida Junto com a angústia Acaba descendo Os meus pontos de oração Mas não desce tão rápido Quanto se eu estivesse usando Há uma partida E aquele sanguessuga De combate à distância Por exemplo Sabe Então ter liberado Essas últimas três maldições Acaba ser muito bom Porque é a mesma coisa Que as outras fazem Porém Acaba drenando muito menos Os meus pontos de oração E como é complicado Eu ficar fazendo a restaura E devoto É muito bom Então valeu muito a pena Ter upado o nível 95 Também tenho upado Um pouco de metalurgia Vocês estão vendo aí Que eu peguei nível 87 E no nível 87 Tem uma coisa muito interessante Que eu posso estar fazendo Pra me ajudar A upar Que é utilizar o bônus Do estandarte dos deuses Pra pular pro nível 89 E no nível 89 Eu posso estar utilizando Aqueles minérios corrompidos De prefidinas Pra estar usando eles Na fornalha E ganhar um pouquinho de XP Eu não tenho nível Pra minerar Esses minérios Porém eu tinha quase 3k deles No banco guardados E eles dão Um XPzinho legal Em metalurgia Então agora com o nível 87 Todo dia eu posso pegar 30 minutos desse bônus Pôr minha smith no nível 89 E ficar queimando Alguns minérios aí E acaba que eu vou pegando vários Abrindo as arcas de cristal E enfim Tem várias formas De você pegar Esses minérios aí Mas é assim que eu tenho Upado até então A minha metalurgia E metalurgia É uma habilidade essencial Pra independentes Essa habilidade Ela te dá muita coisa útil mesmo No nível 90 Por exemplo Eu posso pegar Uma semente de cristal Pra fazer uma arma Nível 80 Eu posso fazer um cajado Muito melhor que a sua lança Que eu tenho Por exemplo Outra coisa É que com o nível de metalurgia Eu posso fazer A minha tetsu Lá no porto Que eu já tenho Os recursos necessários Porém não posso fazer Porque eu não tenho nível E no nível 93 Eu posso fazer A armadura malevolente Já tenho as energias Que eu peguei Lá dos hotes E não posso fazer a armadura Porque até então Eu não tenho nível Então metalurgia É uma habilidade Que eu preciso focar Um pouco mais Porque tem muita coisa boa Que essa habilidade Pode me render E como eu acabei De citar tetsu Vamos falar um pouquinho De porto Como vocês estão vendo aí Eu acabei comprando A última característica De melhoria Para o meu navio E agora o meu navio Já está todo completo Isso é muito bom Porque agora Toda celeste Que vier para mim Eu não preciso mais Ficar guardando elas Para melhorar o meu navio Porque ele já está Todo completo Então todo celeste Que eu pegar agora Eu posso estar utilizando Para comprar uma tripulação melhor Ou até mesmo Melhorar as diversas construções Que eu tenho Aí no meu porto Então agora Ficou muito mais de boa Outra coisa É que como vocês devem Ter ouvido eu falar Na parte que eu estava Explicando aí Sobre metalurgia Eu já tenho todos Os recursos necessários Para fazer uma tetsu Porém O que acaba sendo muito triste É que para você que não sabe O porto ele tem um limite Quando você chega em 250 De algum recurso Mesmo que você mande viagens Daquele recurso Você não vai ganhando mais Chega em 250 E acabou Você não vai acumulando Mesmo que você mande viagens E é uma tristeza Porque eu já tenho 250 placas E não posso gastar elas Com nada Porque eu não tenho O nível de metalurgia necessária Para fazer o meu tetsu Eu estou quase liberando Toda full tetsu Com os pergaminhos Mas ainda não tenho O nível para fazer O que é foda Também acabei fazendo Mais alguns kills De arax Agora eu estou realmente Pegando foco Nesse boss Estou fazendo kill Todo dia Independente da rotação Que tiver Porque eu quero Realmente fazer O meu nocivo logo Estou cansado De usar aquela balestra real Aquela porra Fica quebrando Eu tenho que matar QBD para caralho Para conseguir pés E ficar reparando E é um saco Então eu preciso logo Fazer Essa minha perna Eu já tenho Uma tenha no banco Para você que não sabe Então falta simplesmente As pernas mesmo Para montar O meu nocivo Vocês estão vendo Vários kills Que eu estou fazendo E uma coisa muito boa Foi que ontem Eu estou gravando Esse vídeo no dia 3 Não sei quando Vocês estão assistindo Mas ontem dia 2 Foi a primeira vez Foi o primeiro dia Da rotação 2-3 E eu fui fazer Alguns kills Nessa rotação E no segundo kill Da minha trip Eu acabei pegando A parte do meio Da perna O que é muito bom Porque agora Ficou ainda mais próxima Para mim poder fazer O meu nocivo Eu só preciso do topo E do botão Que é a perna Do topo dos minions E do darkness E uma coisa Que me deixou muito puto Esses dias Foi uma tal de roupinha Do lenhador Puta que pariu Eu estava lá upando Meu corte de lenha De boa Tranquilo Quando chegou um carinha Usando essa roupa Do lenhador E aí eu vi ele Com essa roupa E lembrei que eu já tinha Algumas partes dela No meu banco Fui lá pegar Para mim poder upar E eu vi que faltava Uma parte Dessa armadura Para poder fazer ela Completa Essa armadura Para você que não sabe A gente consegue ela Na travessia do templo A travessia do templo É um minigame Onde a gente tem que pegar Um NPC E ajudar ele A seguir uma rota E a gente Nessa rota Que a gente tem que fazer Com esse NPC Tem alguns puzzles Alguns minigames Que a gente tem que resolver Um desses minigames Que a gente pode pegar Enquanto a gente Está ajudando Esse NPC A atravessar Esse caminho É esse que vocês Estão vendo aí É onde a gente Tem que consertar Aquela ponte Com madeira Para poder prosseguir E tem a chance De aparecer Ou não Esses lenhadores zumbis E são esses lenhadores zumbis Que quando mortos Tem a chance De dropar A parte dessa armadura De corte de lenha E velho Eu fiz muita Travessia do templo Puta que parei Eu fiquei uma tarde Inteira Sabe o que é Uma tarde inteira Eu devo ter ficado Umas 5 horas Direto Só fazendo a travessia Do templo Para pegar Uma única parte Desse set WC Que faltava E eu peguei É claro que não Mano Travessia do templo É foda Porque eu já estava Quase zerando ela Se você for olhar Os NPCs de Rotemburgo Todos os 3 Já estavam no nível máximo Ou seja Eu não tinha mais O que fazer com eles Porque todos os caminhos Com eles já estavam Completos De canifes 2 deles Também já estavam Nível 99 O único que ainda Não estava no máximo Estava nível 60 E alguma coisa Eu peguei Esse carinha Com nível 60 Upei ele Para o nível 99 Liberei Todas as recompensas A travessia Zerei a travessia Todinha E até então Não tinha pego Essa única parte Do set De WC Acabou que virou Uma coisa Pessoal Porque eu prometi Para mim mesmo Que eu só ia parar De fazer as travessias Quando eu saísse de lá Com essa armadura completa Então mesmo Já tendo liberado Todas as recompensas Disponíveis Com a travessia Eu continuei fazendo Várias e várias Até que uma hora Finalmente Veio a porra Da parte Da túnica Que faltava Para fazer a armadura Completa Do lenhador E o mais foda De tudo É que eu quase Não upo Corte de lenha Então essa roupinha Vai ficar lá No meu banco Parada É claro Que se um dia Eu for Upar Corte de lenha Eu vou poder Usar essa roupa Para estar ganhando Um pouco mais De XP Mas normalmente É raro Eu parar Alguma coisa E ir upar WC Mas enfim Tá ela aí Além de tudo Ela é bonitinha E tal E eu gostei De ter pego ela Outra coisa É que não foi Totalmente em vão Todas essas travessias Que eu fui Além das recompensas Que normalmente Eu pego Com as fichinhas Que dá Quando a gente Termina esse trajeto Com esses NPCs Eu acabei fazendo Uma tarefa De Moritânia Que é uma das mais difíceis Que é ter todas as recompensas Da travessia do templo liberado Então se um dia Eu for querer fazer A série de tarefas De Moritânia Uma das tarefas Mais complicadas Eu já tenho feita Depois de um tempinho Também peguei Uma outra tarefa De Cifador Que mandava eu Ir matar Reis da Ganote Eu acabei indo lá E no começo Da minha trip Eu já peguei Um machado dragônico Não sei o que eu vou Fazer com ele Mas peguei E vai ficar lá No meu banco Outra coisa É que eu queria Aproveitar essa oportunidade Já que eu fui lá Já que eu dropei o cajado O machado Pra mostrar Um safe spot Caso você não saiba Pra poder matar Reis da Ganote Esse safe spot Funciona somente Pra você matar O da Ganote Rex Que é esse aí Que ataca de combate Corpo a corpo E a fraqueza dele É pra magia Então você pode estar vendo Aí o que eu estou fazendo Você deve atrair ele Até esse ponto Onde eu estou Vir correndo para o norte E ficar aí Que ele vai ficar preso Atrás dessa pedra Ou você pode estar fazendo Desse jeito Caso você preferir Também Você fica aí Onde eu estou Quando ele chegar Perto de você Você desce um pouquinho Fica exatamente Onde eu estou Agora que você Vai ficar no safe Ou seja Ele não vai poder Te atacar E você vai poder Matar ele de boa A distância Sem tomar dano Algum E outra coisa Então tá aí Tá aí Então eu não posso Desmerecer ele Tá aí E mesmo sendo feio Tá aí É legalzinho É bonitinho É Eu acabei de chamar o bicho de feio E falei que ele é bonito Mas sei lá Velho Sei lá É feio Mas ao mesmo tempo É bonito Sabe Se um dia atualizarem ele Aí sim vai ficar um petzinho legal Porque o Daganote Rex Agora Depois de atualizado Tá bem bonito Então se atualizarem o pet Também vai ficar muito legal Mas eu acho que é isso pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo dessa semana Se você gostou Deixa aí embaixo o seu gostei Se inscreve no canal Comenta alguma coisa Dá uma passadinha lá na minha página Do Facebook E é isso aí Vai estar aparecendo aí na tela agora Alguns vídeos dos episódios passados Caso você não tenha assistido Então dá uma clicada aí Se você perdeu algum outro vídeo E é isso Muito obrigado por ter assistido Até uma próxima Falou